E aí Estão despedindo aqui de Monte Alto, né? Tá doendo! Pra nós é um motivo de tristeza, né? Nós ganhamos o casal amigo Esperamos que eles tenham sucesso na nova empreitada de uma cidade de Monteiro Sul Vocês vieram de lá pra cá e agora estão fazendo o retorno Espero que tudo fosse agora e agora é o Silberto. Muito obrigado, Zé! Robertão, prepara a casa que nós estamos crescendo com grandes amigos Chega em casa e tem um rap Eu tenho um rap Esse também foi um amigo que você conseguiu aqui em Monteiro Sul Como é que é o nome dele? Como é que é o nome dele? Como é que é o nome dele? Rubens com Antônio É o Rubinho! 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 É nós! Olha quem é Deus! Erro-ru! Vamos embora! Eu Gabriel! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu faço um grande estresse. O que é isso? 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 O que é isso?